E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra mandar alguns jogadores do Cruzeiro tomar no cu, primeiramente que a semana não começou nada bem para o nosso time, no meio da concentração o Fábio teve que sair por motivos particulares, e iria voltar pro Brasil, antes do começo da partida também, Léo e Edilson também não podiam jogar pois estavam suspensos, tudo bem porque pra vaga do Edilson temos Lucas Romero, e pra vaga do Léo o treinador botou. E você acha que foi só isso de zica do nosso time? Logo no começo da primeira etapa o Fred doidão, ao maior estilo Ávila, tentou fazer um Taekwondo esquisito na bola e saiu machucado, no lugar dele entrou o Rafael Sobbs do Titanic, que inacreditavelmente não jogou mal, mas também não jogou bem, junto com a maioria do time. Começamos muito bem sim o jogo, mas quando os argentinos filhos da puta chegavam a nossa zaga tava com previsão de fazer cagada, por isso que eu sempre falo, campeonato rural nunca é estudo pra jogar uma competição maior, nunca foi e nunca será. Não tivemos a nossa zaga fortemente testada, e quando foi finalmente testada, nós entregou toda a rapadura com queijo dentro. Padeiro Manoel que entregou mais que o Cidex nessa jogada, não foi pouco ter deixado o cara em condição, ele ainda deixou o cara ir sozinho na bola. Murilo que nem sabia que dia que era ontem, mais perdido que cego em tiroteio, não fez nada, e depois disso temos 4 jogadores parados na grande área, me ajuda eu te ajudar. Depois disso chegamos a tomar mais alguns ataques dos boludos, mas tivemos sorte que grande parte dos caras era ruim, só tínhamos alguns jogadores pra tomar algum cuidado nesse Racing. E nós começou até jogar bem, e conseguimos o gol de empate, Rames Robinho mandou um magistral passe pro Eds Egídio, que lançou pro Arrasca fazer de cabeça o gol do nosso empate na partida. Pobre ilusão, ilusão mesmo, porque após o gol nós perdemos 3 chances incríveis. Primeiro o Sobis chutou pra defesa do goleiro, até aí tudo bem, esse gol perdido até que eu entendo. Logo depois Arrasca perdeu a chance que bateu na trave, e depois de uma enrolação Sobis perdeu outro gol feito, todos na mesma jogada. Gols assim não pode ser perdidos em Libertadores meu amigo, Libertadores é traiçoeira. E a velha mandiga do futebol funcionou de novo com nós, quem não faz, leva. E nós levamos um gol puta ridículo, segundo gol dos boludos numa jogada cantada, com a nossa zaga toda atrapalhada. Porra, os cara me deixa tomar um gol do Racing dentro da pequena área, sem marcação nenhuma. O mínimo que eu faria se tivesse na jogada, era arrancar a perna do filha da puta, e depois reclamar que não foi pênalti. Mas a verdade é que a maioria da nossa zaga é mole. O segundo tempo veio, e veio também mais 45 minutos de sofrimento pra nós torcedores. No começo da segunda etapa Sobis tocou o pró Rafinha, que sem goleiro basicamente me perdeu essa chance que bateu no travessão. Me desculpe pra quem gosta dele, mas esse tipo de gol não se pode perder. Verdade seja dita que o Rafinha é no máximo jogador de rural e olha lá. O Rafael Neuer que teve a oportunidade de substituir o Fábio, fez bastante pouco, mas fez essa defesa. Mas depois, mais uma vez numa bola parada, os boludos fizeram um gol, com o mesmo filha da puta que tinha feito dois gols antes. O que eu não entendo é o Cruzeiro tomando gol de várias bolas erguidas de dentro da área dele, sendo que nós tem o bebê pra jogar nessa porra. Henrique também viu, péssimo. Já tá na hora de nas próximas partidas, testar o Romero de volante no lugar dele. Libertadores precisamos de um cachorrão. Ontem o Henrique tava mais parecido com um Orkishire. Romero juntamente com Robinho são os únicos, mais ou menos, para se ressaltar. Robinho que ainda fez o golaço do caralho de falta. Mas depois ainda tomamos o quarto numa falha completa do setor defensivo. Murilo, Egídio, Manuel, vai tomar no cu. E não vou criticar muito o Rafael pelos quatro gols, mas que merda. E quatro gols ainda foi muito pouco. Tivemos muita sorte de não tomar uma goleada histórica. No final de partida, depois da demora irritante do Manos de melhorar o time, Thiago Neves e Mancoejo entraram no jogo, mas infelizmente não tiveram muito o que fazer. Tivemos também um cartão vermelho deles, mas também não ajudou de nada. Final de partida, e uma derrota lamentável, pra botar os pezinhos no chão. Lógico que não está nada perdido, mas temos que pensar muito bem no que fazer pro segundo jogo contra o Vasco aqui em casa. Obrigado por assistir até aqui. Falou!